Sete horas da manhã, ela acorda pra ir à escola Sai aflixada, vem entre os quartos, é seu certo desafio Sua mãe, que impede, menina bem comportada Não usa batom, nem calça jeans Ao meio dia ele está de volta, depois do almoço vai estudar No quarto estudar, já não tem muito a ver O melhor é queimar baseados, ser pornográfica e se masturbar Ele já não é uma criança E sua mãe não fez...